Eu faço amor, como é que eu faço amor, tanto tempo que eu fiz que eu esqueço. Tem muita música ali que os caras cantavam, rapaz, será que é a minha mesmo? Mas você sabe que você mesmo tirou do disco e tal, e era a minha. Eu faço amor, eu faço tudo, se você quiser meu bem agora, faz muito tempo que você foi minha nega e você mexeu comigo e depois mandou embora. Esse tempo vai, esse tempo vem e eu nunca lhe esqueci, eu só desejo agora pra você menina ver você feliz. Eu só desejo agora pra você menina ver você feliz. Venha depressa, amor, eu não aguento mais, você não sabe a falta que você me faz. Quando eu te abraçava, te beijava, te pegava, te fazia amor, e depois de muito tempo você nem ligou, só me resta a saudade que você deixou. Quando eu te abraçava, te apertava, te beijava, te fazia amor, e depois de muito tempo você nem ligou, só me resta a saudade que você deixou. Eu faço amor, eu faço tudo, se você quiser meu bem agora, faz muito tempo que você foi minha nega e você mexeu comigo e depois mandou embora. Esse tempo vai, esse tempo vem e eu nunca lhe esqueci, eu só desejo agora pra você menina ver você feliz. Eu só desejo agora pra você menina ver você feliz. Venha depressa, amor, eu não aguento mais, você não sabe a falta que você me faz. Quando eu te abraçava, vou te beijava, vou te abertar, vou te fazer amor, e depois de muito tempo você nem ligou, só me resta a saudade que você deixou. Quando eu te abraçava, te apertava, te beijava, te fazia amor, e depois de muito tempo você nem ligou, só me resta a saudade que você deixou. Quando eu te abraçava, vou te abertar, vou te abertar, vou te abertar, vou te abertar, vou te abertar. Prazer imenso estar aqui com vocês cantando Os Três do Nordeste. É uma riqueza cultural muito grande e eu fico feliz em fazer parte de tudo isso.